Bem-vindos a mais um programa Salmo Odiai. Hoje nós estamos celebrando a memória da apresentação de Nossa Senhora. E o Salmo é tirado do Magnífica com o seguinte refrão. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Vamos aprender o Salmo? O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas. E santo é o Seu nome. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade. O Senhor se lembrou de mostrar sua bondade.